As porteiras serão abertas, aí o povo entra e fecha, vai abrir de vez em quando para sortar um ou outro. Terça-feira que vem, dia 19 de setembro, aqui na Record TV, que tem a sua cara comemorando em setembro os 70 anos. E com esse, que é o reality show mais querido do brasileiro, nós já temos alguns participantes anunciados. Agora pela manhã, o Yuri Meireles, empresário, rapaz novo, 22 anos, modelo. Vamos conhecer um dos primeiros peões da Fazenda. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Yuri Meireles, tenho 22 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, sou empresário, modelo. Participei de alguns clipes com a Anitta esse ano e recebi o convite da Record para participar da Fazenda. E estou aqui, espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades, vou aproveitar cada momento lá, vou lá para me divertir, vou jogar o jogo. Espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio aí de um milhão e meio para casa. E estou muito feliz, conto com a torcida de vocês aí e vamos que vamos, espero que gostem aí. Tamo junto. Meireles, ele foi o primeiro anunciado, mas tivemos há pouco outros nomes confirmados, outros peões para a 15ª edição de A Fazenda. Lili Nobre, cantora, filha da apresentadora Adriana Bombom, mas já, rapaz, filha do Dudu Nobre, é 21 anos de idade. A Lili Nobre, ela estará na Fazenda a partir de semana que vem, cariocaça, mora no Rio de Janeiro, mas veio aqui para o interior do estado de São Paulo. A Fazenda é aqui, hein? É em Itu, né? A Raquel Xerazade, de 49 anos, jornalista, polêmica, articulista, mas como é que pode a Raquel Xerazade? Ela estará na Fazenda, ela que é paraibana de João Pessoa, mora na capital paulista, confirmada na Fazenda a partir de semana que vem. O Sander Meca, músico, escritor, nascido e criado aqui na cidade de São Paulo, o Sander, que fez muito sucesso com que grupo mesmo, na década de 90, lembra? O Sander, polêmicas, ele esteve envolvido, hã? Twister, né? Ele até preso, chegou a ficar, mas está com a vida regenerada, está na Fazenda. A Cali Fonseca, de 30 anos, cantora e apresentadora de Natal, capital do Rio Grande do Norte, está aí a Cali, que é vocalista dos Cavaleiros do Forró. Ela participou do Se Sobreviver Case, tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Natália Valente, de 20 anos, novinha de tudo e já no meio de peões, experimente, mas quem tem experiência para aguentar os repuxos da Fazenda, tem que fazer muito lá, né? Só curtir, não. Aquelas provas também, né? Provas para descobrir quem vai ser o fazendeiro, quem vai, quem sabe, encarar, rapaz, a preferência do público para permanecer ou sair. Ela é influenciadora digital, é tiktoker, a Natália Valente, é paulistana, mas mora em Mogi das Cruzes, cidade ali vizinha. Será que mora no Butujuru, Cisão? O André Gonçalves, 47 anos, ator, diretor, carioca, bastante famoso, ator de muitas obras da teledramaturgia aqui da Recua TV. Recua TV mora lá na cidade maravilhosa, mas estará entre todos os peões já apresentados nessa quinta-feira. Não, ao longo desse dia mais nomes vão ser revelados, então fique de zoio na programação da Melhor, na Recua TV. Até a noite os 18 participantes que estarão na Fazenda vão ser anunciados. Já tivemos essa leva de peões que vão participar desse reality show preferido da população. A audiência consagrou a Fazenda, segunda-feira, às 10h30 da noite, a pré-estreia, segunda-feira, a pré-estreia. Nós vamos conhecer mais 10 que estarão no Paiol, porque teremos o Paiol e a Fazenda. Aí o povo do Paiol, para ver se sobe para a sede. Não perca também o começo da próxima semana e todo mundo corujando a programação da Recua TV. Acompanhando até o nosso balanço geral que vai até quase 3 horas da tarde, porque durante o nosso balanço mais nomes podem surgir. Fica na encoia aqui.